Oi pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Kim Santiago, com mais um trabalho maravilhoso para você aprender a fazer em casa, ensinar para os seus filhos, seus sobrinhos, as crianças, tá bom? A gente vai pintar o cabelo dessa mulata, dessa morena linda, e fazer ele com o de quê? Com o peito de bolo, gente, olha que coisa linda! Nós vamos usar cola, cola para isopor, cola plástica, e vamos usar canetinhas, ok? Primeiramente, a gente vai passar a cola em todo o cabelo. Passa, fazendo voltas, né? Tipo o cabelo mesmo, encaracolado, ó. Vai ficar bem distribuída, para a gente poder jogar o peito. Vai ficar lindo, pessoal! Por favor, se inscrevam no meu canal, para vocês terem, assim, a notícia de primeira mão, o vídeo que eu colocar, vocês são os seus primeiros a ficarem sabendo. Ative o sininho, tá? E é muito importante, também, o compartilhamento, porque o compartilhamento vai fazer com que o meu canal cresça. Viu, pessoal? Então, dá essa força aí. Agora, eu estou esparramando aqui a colinha, ó. Dá uma espatulazinha. E a gente vai esparramando. Bem distribuída. A gente vai vir com o produto, que é o quê? Confeito de bolo, em forma de estrelinha colorida. Olha que lindo! Aí, a gente vai pegar com uma colher, ó. E vamos distribuir em cima de onde a gente passou a cola, tá? Tem que jogar bastante, para não ficar nenhuma falha, pessoal. Olha! Olha que legal! Vai ficar lindo, hein? Após jogar, né, todo o confeito em cima da cola que a gente usou, cola para isopor, a gente vai tirar o excesso, né, com pincel, o que você quiser. Olha, já fica o desenho prontinho do cabelo, pessoal. Já vai compartilhando aí com os amigos, se você gostou, tá? Se não gostou, compartilha também. Dá uma força! Já se inscreveu no meu canal? Se não, se inscreva. Corre lá! Isso! Gente, olha que lindo que ficou esse cabelo. A gente vai desenhar, pintar o restante com a canetinha. Bom, agora a gente vai pintar com a canetinha hidrocor os detalhes desse desenho. Então, pessoal, está pronto o nosso desenho. Olha, coisa rápida, de 5, 10 minutos. Ficou maravilhoso. Isso aqui você pode pôr no quadro, pode fazer uma coleção. E você vai poder ensinar para o seu filho, para o seu sobrinho, qualquer criança vai amar um trabalho desse. Como eu disse, no final, depois de seco, você pode bater o verniz e também vai poder colocar no quadro. Eu tenho vários modelos que tem um vídeo já que eu mostrei e vou fazer outros. Então, pessoal, terminou? Por favor, se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!